Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga A polícia civil em Timó Tão desencadeou uma operação na manhã de ontem Em conjunto com policiais do estado do Pará Eles prenderam no bairro Alvorada Um suspeito comandado de prisão em aberto Expedido pela justiça do Pará O investigado tem 56 anos É suspeito de ter aplicado golpes de venda de casas populares Em mais de 100 pessoas De acordo com as investigações Outras pessoas suspeitas de fazerem parte do grupo de estereonatários Foram presas em outros estados A operação segue em andamento A procura de outros envolvidos Militares empenhados após denúncias de populares Referente ao intenso tráfico de drogas Na rua Maria de Lourdes de Jesus São Domingos e Coronel Fabriciano No local alvo das denúncias Os PMs avistaram um maior de 38 anos E os menores Sendo um de 15 anos Dois de 17 E outros dois com 16 Conforme as denúncias Eles tentaram correr A escadaria abaixo Mas foram cercados e detidos Feitas buscas no meio do mato E localizados R$ 664 28 pedras de crack 4 celulares Por serem fontes de provas do tráfego Além de conter informações Sobre o vínculo dos envolvidos com a criminalidade Eles foram conduzidos com os materiais Até a delegacia de plantão em Ipatinga Militares do grupo tático rodoviário Durante uma operação na BR-458 Tiraram de circulação Foratido da polícia de Caratinga Segundo o boletim O homem se encontrava Em um veículo Acompanhado da esposa E uma criança Quando foi abordado Na rodovia No município de Ipaba No primeiro momento Ele deu nome falso Mas acabou confessando O verdadeiro nome A participação do cabo Marco Magalhães Ele que é do grupo GTR Da polícia rodoviária estadual Numa blitz BR-458 Próximo à cidade de Ipaba Uma abordagem Que acabou retirando de circulação Foragido da justiça Foi uma abordagem policial Quilhômetro 130 Município de Ipaba Durante a noite A gente abordou Essa Toyota Hilux Conferência aos equipamentos Obrigatórios Documentações veicular E do condutor Este nos passou um nome falso E durante pesquisa Não estava conseguindo Achar o nome dele A gente notou O nervosismo Por parte dele Estava um pouco tremendo Os olhos um pouco arregalados E aí nós perguntamos Mais uma vez E aí ele resolveu Dar o nome correto dele Conhecido aí No meio policial Desde a época de menor Tem várias passagens Inclusive por porte ilegal De arma de fogo De uso restrito Tráfico de droga Roubo Muito conhecido Ele tem um apelido Bendez Na verdade são dois Tem um que é Da região do Reves Esse é o de Caratinga Que a gente pegou Que a gente conseguiu Capturar aí E estava comandado De prisão em aberto Da comarca de Caratinga A gente pediu Que a companhia Fizesse contato Arrumou um abriguidado Lá Chegou em tempo hábil E o veículo foi liberado Não tinha nada contra o veículo Então aí sim A gente foi liberado Com um condutor habilitado Lá na hora E ele chegou a relatar Para vocês Quanto tempo Já que ele estava Omiseado ali Na cidade de Ipaba Segundo tem profissão Ele é pintor automotivo E pelo que o pessoal Falou aqui Os parentes dele Falou que ele é Um profissional até bom E tinha mais ou menos Seis meses Que ele estava Na região aqui do Ipaba E a gente fez contato Com os amigos Lá de Caratinga De policiamento O pessoal falou Que ele estava Procurado mesmo E era um alvo Da PM Da polícia civil Lá Roubou uma armada Registrada pela PM No alto do bairro Timirim Em Timóteo Segundo as vítimas De 27 e 28 anos Foram surpreendidas Por três criminosos Um deles Armado Primeiro Simulou Acender o cigarro E pediu isqueiro Para uma das vítimas Em seguida Ele anunciou O roubo Os bandidos Ainda agrediram As vítimas Que ainda foram Ameaçadas E tiveram roubados Os celulares E as carteiras Com os documentos E dinheiro Após o delito Os marginais Fugiram As equipes da PM Registraram o fato E estão patrulhando Com as atenções Voltadas Militares do grupo Tático Do 14º batalhão Empenhados Para atendimento De ocorrência De disparo De arma de fogo Em via pública No Vale do Sol Em Empatinga Chegando ao local Alvo Um suspeito Conhecido no meio Policial Fugiu E deixou para trás Um aparelho celular E uma sacola Contendo entorpecente Mais detalhes Com o repórter J. Passa Trazendo a participação Do sargento Moraes Tráfico de drogas Lá no Vale do Sol O infrator Fugiu Mas já está Identificado E essa identificação Com certeza A polícia militar Irá trabalhar Então nós fomos Fomos empenhados Para um solicitado De disparo De arma de fogo Na aglomerada Do Vale do Sol E quando nos aproximávamos Do local denunciado Nós percebemos Que um indivíduo Indivíduo de sexo masculino Ao avistar A presença das viaturas Tentou se esconder Atrás de um automóvel Que estava estacionado Na via Nós achamos Essa atitude dele suspeita Decidimos abordar E quando ele percebeu Que seria abordado Evadiu Pulando o muro De uma residência E continua a fuga Pulando os muros Das residências vizinhas Fizemos rastreamento Mas infelizmente Não conseguimos Localizá-lo Mas está Está identificado Conseguimos reconhecê-lo Durante a fuga É um indivíduo Já bastante conhecido No meio policial Diversos registros No prontuário criminal Dele E nessa fuga Ele dispensou Um saco plástico Contendo três porções De maconha E uma balança De precisão E deixou o celular Para trás também Nessa fuga Então essa fuga Realmente Porque ele estava flagrado Até porque A balança Classifica como Tráfico de drogas E a questão Da balança de precisão Você mencionou Para a gente Reforçar a ideia Que essas drogas Realmente seriam Para a traficância Uma vez que o usuário Não tem necessidade De estar utilizando Esse tipo de material A PM foi empenhada Em uma ocorrência De lesão corporal No bairro Canaã Em Patinga O fato ocorreu Quando uma mulher Com as iniciais SB 40 anos Se encontrava Próxima área da feira Na Selim José de Sales Ela conversava Com o ex-Amazio Quando foi abordada Por uma rival Discutiram Por motivo fútil A tal mulher Sacou de uma faca E golpeou o SB Provocando um corte profundo No braço esquerdo Os militares foram informados Que a agressora Fugiu rumo A Avenida Manaim E até o momento Não foi localizada A vítima Encaminhada A UPA Para ser medicada No início da tarde de ontem Militares foram informados Que indivíduos Estavam promovendo Tráfico de drogas Próximo à escola E praça pública Na rua Rosa Branca No bairro Bom Jardim Os militares Foram conferir as denúncias E localizaram Uma sacola No cano Da calha Do muro Da escola estadual Laura Xavier Santana Dentro da sacola Os militares Encontraram Uma porção grande E cinco buchas De maconha Quinze pedras De crack Quatro pinos E um papelote De cocaína Dois reais E frascos vazios Os materiais Recolhidos E encaminhados A delegacia De plantão Os traficantes Ainda não foram presos Alegria total Alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Pra você descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos as melhores Porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E aí parceiro Carpifol Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Baterias Gil Domar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Não vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 MDSAT 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente Em dinheiro Ou Pix Pagamento Só dinheiro Ou Pix Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre E patinga Zap Carnes 31 98753 8760 E aí